Olá, como vocês estão? Professor Fabiano na área. Hoje eu vim aqui passar para vocês, como foi prometido, a música Escravos de Jó. A música Escravos de Jó é tocada só com um acorde. Vamos usar o acorde de Lá para fazer essa música. O acorde de Lá é simbolizado pela letra A. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem ele. Então, temos o braço do violão aqui e no braço do violão nós temos as casas. As casas são esses espaços que temos aqui. Conforme eu vou descendo mais aqui para baixo, as casas vão diminuindo. As casinhas vão ficando pequenas. E o que divide as casas são esses ferinhos aqui, chamados de traste. O acorde de Lá, como eu falei, é simbolizado pela letra A. Para fazer ele é muito simples. Eu vou pôr o dedo 1 na corda 4, na segunda casa. O dedo 2 na corda 3, na segunda casa também. E o dedo 3 na corda 2, na segunda casa também. Está pronto o acorde de Lá. Mais uma vez. Dedo 1 na corda 4, na segunda casa. Dedo 2 na corda 3, na segunda casa. Dedo 3 na corda 2, na segunda casa também. Faço, né? E aí, a mão direita vai fazer o ritmo. O ritmo é aquele que eu faço nas aulas. É o ritmo da marcha. Que é, você desce com o polegar e toca todos. Polegar, todos os dedos. Polegar, todos os dedos. Vamos para a música? Escravos de Jó, jogavam caxangar. Tira a mão e deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.